Cidades como Torres e Porto Alegre já são opções tradicionais com seus réveillons e queima de fogos em uma grande festa para milhares de pessoas no fim do ano. E na virada de 2014 para 2015 será a vez de Caxias do Sul. Na manhã desta terça-feira, início de primavera, foi anunciada ao lado do Cristo a Festa da Família, nome do primeiro réveillon da cidade que vai ocorrer daqui a 100 dias. Uma série de atrações vai animar o público na noite até a contagem regressiva. O palco para o Réveillon 2015 em Caxias do Sul será armado aqui no estacionamento do Portão 8 do Parque de Eventos da Festa da Uva. Cerca de 20 mil pessoas são esperadas para prestigiar diversos shows que ainda serão anunciados. Mas o ponto alto dessa festa que acontece no dia 31 de dezembro será a queima de fogos de artifício junto ao Monumento Jesus Cristo Terceiro Milênio. Essa queima de fogos vai ter duração de 11 minutos. E aí então decidimos que vamos fazer no dia 31 de dezembro o réveillon da família aqui nos pavilhões da Festa da Uva. Esse local aqui primeiro, ele é maravilhoso. Nós vamos ver toda a cidade iluminada, um show pirotécnico de 11 minutos, que é bastante tempo para você ver essa maravilha. Porque hoje a pirotecnia, os fogos, eles têm mil e uma formação, mil e um tipos de fogos. Então vai ser muito bacana. Uma rede de vinícolas caxiense vai participar na Praça de Alimentação com venda de espumantes produzidos na cidade a preços promocionais. Além da tradicional bebida, música de vários gêneros. Vão ser oferecidas muitas atrações aqui nos pavilhões. Desde jantares pelos restaurantes que aqui existem, vai ter bebida, champanhe para brindar, para as famílias virem assistir os espetáculos que serão proporcionados. Então a gente acredita em muita música boa, da melhor qualidade. Então a gente pensa que esse é um dos lugares mais bonitos pela localização. Se descortina toda a cidade atrás desse espaço ou à frente do Cristo, então o palco vai estar de costas para a cidade, então as pessoas vão estar de frente para a cidade. Então acho que é um convite irresistível. E sobre a saída de muitos caxienses para outras cidades nessa época, o prefeito afirma que se ficarem metade dos cidadãos, ainda assim serão 250 mil. E se outras cidades têm, por que Caxias não pode também? E na verdade as pessoas, muitos, muitos amigos meus, familiares, deixam para sair depois da virada. Ficam aqui com a família toda na virada. Então se ficam aqui, por que não vir aqui assistir um show musical que vai ter? A orquestra, o coral, os shows com o pessoal de Caxias do Sul. De repente estamos vendo a possibilidade de um grande show nacional trazermos aqui. Então é uma inovação. Eu acho que Caxias merece e já é tempo de se fazer um grande réveillon em Caxias do Sul. Tudo que a cidade tem, por que Caxias não tinha? É uma inovação. Obrigado.